Música Vamos lá escola, vamos lá gente Vamos lá escola do samba É isso aí Vai começar a festa Eu quero formular o seguinte pra vocês Siga em, siga em, siga em, siga em Vou não falar aqui na porta Eu tenho mais nada Eu quero que eles são mais estuda Música Vamos lá Vamos lá Eu quero que eles são mais estuda 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 De vocês, hein? De vocês, hein? Mais forte! Repete, repete! De manhã! De manhã! Vem minha inspiração! Vem minha inspiração! Nós é só Joel! O que é torneira? Sou de distância com todas as mineras! Por esse aberto leia da broteira! Que Deus quiser passar, Ação em trás como que é dor, A torção a nós, então! E Deus não morra o seu cincinário, Ele é contato do sabo, Ele é fechado, Que Deus é o seu amor, Que Deus é o seu passado, O outro sabe a batidão e o coração de novo A cura da mente no coração é o poder Vocês, vocês, vocês! A gente tem medo de uma carreira A cura da mente no coração é o poder A cura da mente no coração é o poder O lado cego! A cura da mente no coração é o poder O norte, o norte da mais pobreza Mas eu acho que roubou meu coração Fechou essa saudade da minha vida E eu não sou o último vidrão E é bonito que eu vivo no clube do Santa Ele é rei de uma paz A cana do rei, tudo bem que eu vai chorar Se eu estou tudo de uma carreira Mas se eu perca que eu vou A cana do mar é a pradeira A vida é o bom de Deus E será o homem que jamais morreu O homem que é pra sempre nesse bando Ele chega até a sua Vocês, vocês! Sonho! 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 Vamos! Sonho! Sim! Vamos lá! Today PLAYEN e Earthinha Tchau. 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 Tchau.